E aí, rapaziada! Beleza com ele? Parou. Parou. Já se inscreveu? Já deixou o like? Já? Já se inscreveu, não foi? Agora sim. Se ama, meu filho. Chama essa vinheta, porque tá todo mundo se inscrevendo. E porque também a gente tá cheio. Trap, 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 bicho, eu faço trap. Então, rapaziada, bom estar aqui de volta nesse gênero lindo e maravilhoso. E pra mostrar pra vocês música nova, tá ligado? Mostrar pra vocês música nova. E por falar em música nova, né? Saiu uma música do Orochi no canal Happy Box, tá ligado? O nome da música é Real Crystyle 1999, o episódio 152. E eu, e você, que está aí do outro lado da tela, assistindo a esse cara feio, careca, com óculos de Morpheus, que tá falando... Salve, salve, Teles! Obrigado pelo apelido. Tamo junto, irmão. Você que tá assistindo a esse cara que tá querendo fazer cosplay de Morpheus do Matrix, né? Eu, você, você e eu, juntinhos, tá ligado? Vamos assistir a esse vídeo, porque tá ligado, velho. O Orochi é pesado, né? E eu não quero nem saber de nada pra assistir. Vamos que vamos! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... A vida é uma viagem, acho que eu cansei um pouco dessa simplicidade Dos mesmos bares, desses mesmos lugares Acho que eu cansei de tudo nessa mesma cidade Novos mares, nadando em novos mares Mergulho no tsunami, ninguém surfa no hype Novas fases, eternizando frases Eu digo novas frases, eternizando fases Novos ares, eu quero novos ares Eu sou um pior da guerra, mas eu já venci milhares Similares, eles são similares Idêntico a milhares, não queiram fazer milagre Vivem na realidade, desde o 9, 9, 9 Com 15 anos de idade, referência pra cidade Cuida-se se eu ganhei likes, amigos, fez de metade O rei da rima, a rua sabe, saudações de alfre-style Correndo atrás, daquilo que é meu Suando pra tirar a família da má fazenda Não posso falhar se ele me escolheu A vida de improvisição e alfre-style Fazendo a voz amenizar Sua dúzia, seu comprimido na bad vibe Fazendo a música tocar Sua alma igual quando eu ouvi os loucos, sabe? Ambições, ilusões, atração e danos Olharem sinceros, corações insanos Por hoje, happy box São Jorge e Guerreiro Muito foda, rapaziada, muito foda São poucas músicas, tá ligado? Que eu fico meio que num estado Meio que catatônico, tá ligado? Mas prestem atenção no vídeo e no que ele tá falando E essa música me deixou assim, tá ligado? Eu vou dar mais uma olhadinha, tá ligado? Que teve umas coisinhas que eu não captei direito Mas daqui a pouco eu tô voltando Então, rapaziadinha, beleza com vocês? Olha só, velho, que música foda Que música foda Diferentemente das batalhas, tá ligado? Dessa vez o... É porque assim, geralmente quando você vai escutar Orochi Depois que ele foi preso, né? Que eu creio eu que foi justamente Ele vem trazendo esse tipo de mensagem, tá ligado? Mas porque ele é o rei da gastação Todo mundo sabe disso, né? Diferentemente das batalhas Dessa vez ele trouxe uma letra muito forte, velho Tá ligado? Uma letra muito forte, né? Com um tom de superação, motivação E demonstração de sua força com a música Onde ele pôde informar, né? Dizer que com a música Ele conseguiu dar o que ele não tinha Né? O que... O que ele sempre quis Né? O que ele sempre quis pra família dele Com os amigos, tá ligado? E quem corre junto do lado Muito fora, velho A mensagem da música Muito, muito, muito fora Tá ligado? Eu gostei muito porque, velho Eu assisti ela duas, três vezes E percebi que ele não gastou nenhuma linha, velho Toda linha que ele usa Tem uma frase de efeito Tem uma importância No conjunto total da obra Muito foda, velho Muito fora Tá ligado? É... Queria ressaltar também uma parte, velho De uma brincadeira que ele fez Eu até anotei aqui, tá ligado? Ele diz Novas fases Eternizando frases E digo Novas frases Eternizando fases Tá ligado? Usou as mesmas palavras Né? Pra fazer essa brincadeira De fases e frases Frases e fases Olha Mano, velho Que... Que... Incrível, velho Que incrível, tá ligado? Que incrível Totalmente sem palavras Tá ligado? Pra... Essa obra-prima, tá ligado? Sem contar O beat, velho Ultimamente Eu tenho falado muito Do beat, tá ligado? Porque tipo Eu só tô... Nossa, e será, velho? Será que é manipulação Que eu tô escolhendo? Brincadeira, rapaz É... Todas as músicas Que eu tô... Né? Fazendo o... Essa pequena E humilde E simplória Análise, né? Todos os beats Que eu estou ouvindo Os instrumentais Tá me agradando muito Tá ligado? E esse Me agradou mesmo Tipo Eu não vou entrar em detalhes Ah, eles usam o instrumento tal Eles usam o instrumento tal Naquela caída Pra subir a nota Não vou Porque eu não sou especialista Não sou especialista Não sou especialista Então eu não vou entrar em detalhes Não me peçam Pra falar do... Do instrumental Porque Eu só falo Aquilo que eu tenho Quase certeza E do que eu achei Por isso que eu faço O riete E a pequena análise Do que eu achei Então eu não posso entrar em detalhes Daquilo que eu não sei Isso seria É... Muita... Como é que eu posso dizer? Arrogância Da minha parte Né? Eu poderia ser também É... Eu entrar em um assunto Que eu sou leigo Não dá pra entrar Então Se eu gostar do beat Se me agradar A sonoridade Aí eu falo Gostei do beat Mas Não vou entrar em detalhes Tá ligado? Vou falar o que eu achei E pronto Na sinceridade Porque aqui Não tem Puxação de saco não Porque aqui ninguém é Papai Noel Tá ligado? E haters Amo vocês Viu? Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha essa ideia Beleza? Um Um Mano Russo Puxo Bafo